Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Pergunta, como se pode alcançar a paz exterior permanente? Krishnamurti, se pensa que a paz é uma coisa que se alcança, que se obtém como um resultado de uma recompensa? Ou a paz nasce quando compreendemos os vários fatores produtivos de perturbação? É como um homem que está cheio de ódio desejar o amor. Poderá ele praticar o amor? Isso, porém, nada significa. Se compreendermos integralmente o processo do ódio e do amor, então talvez possa nascer o amor. Mas, como deve saber, a dificuldade está em que desejamos encontrar a paz, embora sejamos violentos. Queremos encontrar o amor enquanto estamos semeando o antagonismo e o ódio. Quando há temor em nossos corações, nós, sem compreendermos esse temor, sem compreendermos o que significa esta perturbação, fugimos dela a fim de acharmos a paz, e por isso existe a dualidade em nós. O problema, pois, não é de como alcançar a paz, mas sim de saber o que é que nos está impedindo de compreender as causas geradoras da perturbação, do caos, do sofrimento, da luta, da dor existente em nós e fora de nós. Por certo, se pudermos compreendê-las, haverá paz, e não teremos de procurá-la. Se buscamos a paz, estamos fugindo do que é. Na compreensão do que é, do real, há a paz. Veja, por favor, que isso não é uma teoria. Se realmente examinarmos este problema, do porquê a mente está perturbada, e se o compreendermos, então, sem gerarmos nenhuma ação esquizofrênica, nenhum processo dual, nenhum conflito interior, encontraremos a paz. A paz não é resultado da disciplina. A paz de espírito não se realiza por via da compulsão, ou do exercício, sob qualquer forma, porque isso impõe uma limitação à mente. A mente pequena não pode ter a paz. A mente pequena, que pratica várias formas de disciplina, que procura a paz, jamais a encontrará. Poderá achar alguma espécie de consolação, de satisfação, mas isso não é a paz. O importante, pois, é que se compreenda por que razão a mente está sujeita a ser perturbada. O que é essa perturbação? Basicamente, fundamentalmente, não surge ela quando existe um impulso constante para sermos alguma coisa? O desejo de resultado, o desejo de auto-merolhamento, o desejo de realizar uma certa ação nobre? Enquanto o indivíduo estiver sendo impelido pelo espírito de competição, pela ambição, tende a haver conflito. Sem começarmos com o que está perto, queremos chegar longe. Mas só podemos ir longe se começarmos com o que está muito perto de nós. E começar com o que está perto significa estar libertado da ambição, do desejo de ser algo, do desejo de ser bem-sucedido na vida, célebre, famoso, uma dúzia de coisas, todas denunciando o eu, o ego. Enquanto o ego existir, tende a haver perturbação. E se o ego busca paz, a tua paz é o resultado, o oposto de uma perturbação. E, portanto, não é paz. Absolutamente. Se perceber bem isso, se não ficarmos simplesmente a escutar, mas também experimentando, então a paz surgirá. Mas, para tanto, se requer muito percebimento, muita vigilância, uma vigilância em que não haja escolha de espécie alguma, porque se escolhe e está, então, de novo imerso no processo de adquirir, de alcançar. O que é importante, sem dúvida, não é que se procure a paz, que se ande atrás de suames e iogues, dos instrutores à moda oriental, mas que descobramos por nós mesmos como a nossa mente está funcionando e como somos ambiciosos. Pode não ser ambicioso pessoalmente, mas pode ser ambicioso no interesse de um grupo, de uma nação, do partido a que pertence, ou de uma ideia, tendo sido mal sucedidos nesse mundo, queira ser bem sucedido no outro mundo. Assim, então, enquanto existir qualquer movimento da parte do eu, tende a haver perturbação e nunca haverá paz. Pergunta, a prática da yoga será útil espiritual e fisicamente? Krishnamurti responde, que vontade nós temos de aperfeiçoar-nos? Acredita que o auto-aperfeiçoamento te trará a felicidade ou a realidade? Você pode oferecer certos benefícios da yoga fisicamente. Pensa, porém, que o auto-melhamento, que significa que o eu se está tornando melhor, adquirindo mais conhecimentos, mais erudição, que o eu está melhorando e se tornando virtuoso? Imagina esse processo, acarretará a tranquilidade da mente? Não há, nesse processo, a negação ou o desaparecimento do eu. Mas, ao contrário, o eu se está tornando uma coisa melhor e, portanto, está ele sempre lutando. Uma batalha está sendo travada dentro e fora dele próprio. E pensa que isso trará tranquilidade, a mente? Pensa que isso é espiritual? O que se entende pela palavra espiritual? Algo relativo ao espírito? Algo independente do tempo? Algo não fabricado pela mente? Não é verdade? Ora, por certo ou real, aquilo que é verdadeiramente espiritual não é uma coisa construída pela mente e, portanto, não pode ser por ela praticado. A mente é o resultado de muitos dias passados, de inumeráveis experiências, de conhecimentos, influências. Ela é construída através do tempo. e pode a mente, que é resultado do tempo, encontrar aquilo que é atemporal e ilimitado? você pode praticar virtude à vontade, mas isso, por certo, não é espiritual. quando a mente, compreendendo todo o processo do vir a ser, está inteiramente livre de toda e qualquer forma de omissão, o que com efeito significa que quando a mente está tranquila de todo e, portanto, não se está projetando no futuro, só então se apresenta aquilo que se pode chamar espiritual. Mas enquanto estivermos lutando para ser espirituais, continuaremos vulgares, mesquinhos e só isso, embora chamemos a coisa por um nome bonito. Pergunta Sinto-me atraído pela sua filosofia, mas se eu fosse segui-la, teria de me desligar da minha igreja. O que me oferece em troca? Krishnamurti responde Seguir outra pessoa é um mal. Escute isso, por favor. Seguir outro é uma coisa má porque gera autoridade, o temor, a imitação. E quando segue, nunca encontra outra coisa senão aquilo que quer encontrar, ou seja, a sua própria satisfação. O que eu digo não é filosofia. O que tentamos fazer é, com efeito, descobrir com nosso próprio percebimento o processo do nosso eu. Para descobrimos o que é verdadeiro, temos de discernir o que é ilusório e o que é falso. Não pode ser guiado para descobrir. Se você é guiado, não há descobrimento. Só há descobrimento quando a mente está muito tranquila, quando não está exigindo, pedindo, e quando não tem medo. Temos medo, porém. Por isso ainda usamos os guias, por isso temos igrejas e sacerdotes e toda a coleção de absurdos da civilização moderna. Sentindo medo, queremos fugir dele e nos abrigamos num refúgio e, por isso, pertencemos a alguma coisa. Não te estou pedindo para que abandone a sua igreja nem que pertença a alguma igreja. Para mim, tudo isso são atividades infantis que nada significam. Assim como o nacionalismo separa os homens e gera guerras, assim também as religiões, as igrejas, dividem os homens e geram antagonismos. Elas não conduzem à verdade. Embora todo mundo diga que há muitos caminhos para a verdade, não há caminho nenhum para a verdade. É a mente que é livre, a mente que está só, a mente não corrompida e não influenciada. É só esta mente que a verdade se manifesta, esta mente que, com efeito, é uma mente sem medo. Portanto, nada se pode oferecer a uma pessoa que quer sair de uma gaiola para entrar em outra. Não nos interessa nenhuma dessas gaiolas, mas tão só a compreensão de nós mesmos. Não estamos na senda da compreensão simplesmente quando estamos livres de uma determinada igreja, de uma determinada organização, nacionalidade ou crença, mas só quando somos totalmente livres, sem medo. E só então a mente pode receber aquilo que é eterno e atemporal. E me parece que só essa mente pode resolver o problema atual, e não a mente que se está tornando mais religiosa, o que significa mais entrincheirada num determinado dogma, ou que está seguindo um determinado sistema de pensamento. Essa mente não é religiosa. A mente verdadeiramente religiosa é aquela que é livre, e que, sendo livre, está tranquila, serena, de modo que a realidade pode manifestar-se. E aquela realidade, criando sua própria ação, resolverá os problemas do mundo, que não podem ser resolvidos pela mente que está carregada de saber, ou a mente que acumula experiência, porque o saber, a experiência, é o resultado do nosso peculiar condicionamento. Ao compreender tudo isso, não só intelectualmente, verbalmente, mas experimentando, verá então que não pertence mais a coisa alguma, porque você é um ente humano total, com pleno conhecimento de si mesmo, portanto, nunca há perturbação, e sim só aquela paz de espírito, em que a realidade pode manifestar-se. 28 de maio de 1954. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com o Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos dois vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti